TV Euclides, oferecimento, estrela, medicina laboratorial, posto Santa Bárbara, ótica Escarol, acelera Brasil Motopeças e posto Halene. Olá, nós estamos iniciando hoje um novo programa na TV Euclides. Roda de Conversas, um programa que nós levamos a homenagem a Elisiane Moreira, uma das nossas consultoras, e que incentiva a essa televisão aqui no sertão da Bahia. O Roda de Conversas traz hoje, na sua abertura, uma pessoa, uma autoridade importante no município de Euclides da Cunha, que é o doutor Rubenilson Campos. Ele é bacharel em Direito, supervisor do Juizado Especial do município de Euclides da Cunha, e exerce o primeiro mandato no Legislativo Municipal. É filho do casal doutor Ranulfo Campos, empresário, e da senhora Lenice Campos. Rubenilson, por que o senhor se candidata a vereador neste município? A princípio, Antenor Júnior, eu queria agradecer pelo convite de fazer parte do programa Roda de Conversas, o primeiro entrevistado, para mim é uma honra. O que me fez entrar na política, Antenor Júnior, foi, primeiro, porque eu amo Euclides da Cunha, amo minha terra. Nasci aqui, vivi aqui, e quero muito o desenvolvimento de meu município. Quero contribuir da melhor forma possível, e uma das formas de contribuir com Euclides da Cunha foi participar do último pleito, e graças a Deus a população entendeu meus projetos, viu a verdade no meu olhar, sabemos que a política está passando por um momento conturbado, o político não é bem visto, e eu quero mostrar sim que o político pode sim ser honesto e trabalhar pelo município, pelo seu estado, pelo seu país. Vereador, o senhor tem muitos projetos para apresentar a comunidade? Antenor Júnior, graças a Deus, muitas ideias aí estão surgindo, estou colocando todos no papel, projetos estão surgindo em diversas áreas, seja ela educação, no esporte, na cultura, na saúde, já estou começando a apresentá-las na Câmara de Vereadores, e espero que meus colegas, eles vejam, verifiquem a oportunidade que tem de colocá-las em prática, e que o prefeito também coloque em prática esses projetos de lei, que é com carinho que eu penso em Euclides da Cunha, como volta a repetir a cidade que eu nasci, então só penso o melhor para Euclides da Cunha. Doutor Rubenilson, nós sabemos que o senhor é um vereador da situação, é do lado, faz parte do grupo do prefeito Luciano Pinheiro. Eu gostaria de saber o senhor o seguinte, o senhor tem um programa conceituado de grande audiência na rádio Cidade FM, e existem algumas colocações que o ouvinte está tendo, assim, alguma dúvida, se existe alguma aresta entre o senhor e o prefeito Luciano Pinheiro. Eu queria que ele respondesse daqui a pouco, após os comerciais. Estrela, Medicina Laboratorial, Posto Santa Bárbara, concorra a uma moto Honda zero quilômetro. Óticas Caron, a maior e melhor rede de óticas do Brasil. Acelera Brasil Motopeças, melhor preço, melhor atendimento. E Posto Halene, qualidade, confiabilidade e segurança. Nós estamos retornando com o programa Roda de Conversas, na sua primeira edição. E trouxemos o doutor Rubenilson Campos, ele é bacharel em Direito, é supervisor do Juizado Especial do município de Euclides da Cunha, tem 37 anos, e exerce a primeira função, o primeiro mandato de vereador no município de Euclides da Cunha. Vamos ouvir a pergunta que eu fiz a ele. Ele tem um programa de rádio, de grande audiência na rádio Cidade FM, e esse programa tem uma função até de cobrar ao prefeito Luciano Pinheiro no que diz respeito à sua gestão. Algumas pessoas comentam que existem algumas arestas entre ambos. Vamos ouvir qual é a resposta do vereador Rubenilson Campos. Eu faço parte do grupo de Luciano, ajudei a elegê-lo, prefeito, mas nem por isso tudo, coisas, situações que eu vejo que não está dando certo, que eu não vou criticar. Pelo contrário, eu acho que criticando, a gente está elevando muito mais a administração de Luciano, até porque ele sempre vai procurar ser melhor em todas as áreas que Euclides da Cunha está muito carente, seja ela na saúde, seja ela na educação. Eu acho que críticas construtivas sempre vêm a calhar, independente do momento. No meu eslonga, eu coloquei que era uma nova política, um novo tempo. E a nova forma de fazer política é essa. Independente de posição, de situação ou oposição, de esquerda e direita, a gente quer o melhor para a cidade. O senhor é um vereador diferente, então, né? Estamos procurando mostrar outra cara para a política de Euclides da Cunha. Quando eu me propus a ser candidato, eu queria mostrar essa coisa diferente. Existe sim um caminho só, que é o caminho de desenvolvimento de Euclides da Cunha. Mas o senhor acha que isso não incomoda, não? Existem comentários, até porque as pessoas estão acostumadas com aquela fera política. Mas, aos poucos, as pessoas estão entendendo o que eu quero mostrar. Eu quero deixar claro que me dou muito bem com o prefeito Luciano. Acredito muito na administração dele. Está apenas começando. A população tem que ter um pouco de paciência. Imagine, vem de uma administração, de um grupo político que comandou Euclides da Cunha por oito anos. Então, ele só tem quatro meses de administração. E está mostrando ainda seu motos operandi. Eu acredito muito na capacidade do prefeito Luciano. E acredito muito que Euclides da Cunha vai desenvolver com sua equipe. O senhor teve uma votação muito grande em todo o município de Euclides da Cunha. Nós temos aí mais de três meses que o senhor assumiu a Câmara de Vereadores. O senhor tem percorrido o interior do município, visitado as suas comunidades? Mas, independente das comunidades que eu tive voto ou não, sempre estou tentando visitá-las. Eu acho que acabou a política. Então, eu quero o melhor para Euclides da Cunha. Não procuro ver se a pessoa votou no vereador Rubenilson ou deixou de votar. Mas sim, quero ajudar a toda a população de Euclides da Cunha. Doutor Rubenilson, eu gostaria de agradecer a oportunidade para seus agradecimentos finais. Queria dizer aos nossos ouvintes que nós estamos encerrando o primeiro programa Roda de Conversas. Um programa que leva o nome do estúdio de Aliciane Moreira, consultora desse projeto. E que, a partir de hoje, nós estaremos trazendo aqui várias autoridades para levar as informações. E para debatermos, por que não? E isso só vai levar ao agradecimento da nossa Euclides da Cunha. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Rubenilson. Antenor, eu que agradeço novamente pelo convite de fazer parte da Roda de Conversas. O primeiro programa do TV Euclides. A responsabilidade é muito grande de ser o primeiro. Mas o vereador pode ter certeza, a população de Euclides da Cunha, o vereador Rubenilson vai ser sempre atuante. O que vocês precisarem, meu gabinete, está sempre aberto. Eu sempre chamo o gabinete do povo, que as pessoas podem ir lá. Podem criticar também, que eu acho que a gente cresce, as pessoas crescem com as críticas também. E espero, com o meu mandato, que a minha história na Câmara transforme a vida de muitos euclidenses. Essa é a minha vontade. Pode ter certeza que os quatro anos de mandato vai ser de um vereador atuante. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto